Tops da Ruchadeira Toda favela tem uma mina assim ó Ela não anda mais de Uber Muito menos é de busão A favela toda tá sabendo Dessa putaria meu irmão Ela sinta pro motoboy, fica pro motoboy Caralho Pro motoboy, sinta pro motoboy Boa Pro motoboy, fica pro motoboy Pro motoboy Toma que toma que toma Vai na tua pequena Piranha, bandida Toma que toma que toma Vem na pé pequena Piranha, bandida Pique VCA Sabe como é Em jogo do robinho Na porrada sete Com vida só as piranha Pra chapar e fuder Paredão médio estalando E as mina no match Os mano com a mão pro alto Caçando maçã e match Os mano com a mão pro alto Caçando maçã Mate, 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 mate Os mano com a mão pro alto Caçando maçã e match Mate, 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 mate Os mano caçando o boy do match Chegou